Temos aqui uma expressão racional e o que se pretende é simplificá-la. Sem esquecer que, em alguns casos, essa simplificação implica acrescentar condições adicionais para que as expressões iniciais e finais sejam equivalentes. Se existirem valores que tornem a expressão inicial indefinida, essa informação não pode ser perdida na versão simplificada da expressão racional. Parem o vídeo e façam a simplificação sozinhos. Ok, vamos agora fazer juntos. Antes de avançarmos, vamos pensar que valores tornam esta expressão indefinida. Bem, isto será indefinido se tentarmos dividir por zero, se o denominador for zero. E isso acontece quando 14x for zero, ou seja, quando x for zero. Então, esta expressão está definida para qualquer x, desde que esse x seja diferente de zero. Vamos então simplificar a expressão. Quando olhamos para o numerador e para o denominador, podemos observar que todos os termos são divisíveis por 7x. Então, podemos colocar 7x em evidência em ambos e ficamos com 7x vezes 14x ao quadrado. É o mesmo que 7x vezes 2x. 2x, 2x e 7x é o mesmo que 7x vezes 1, ficamos com mais 1. Temos 7x a multiplicar por 2x, que dá 14x ao quadrado, mais 7x vezes 1, que corresponde a este 7x. Agora, vamos também pôr 7x em evidência no denominador. Vamos ter 7x a multiplicar por quanto? Queremos que seja equivalente a 14x, por isso vamos ter 7x vezes 2. Aqui, esta expressão continua a não estar definida para x igual a zero. Se substituir em x por zero, ficamos com zero no denominador e toda a expressão fica indefinida. Assim, esta segunda expressão continua a estar definida para os mesmos valores da expressão inicial e não precisamos de acrescentar nenhuma condição. Agora, temos 7x no numerador e no denominador e podemos anular este fator que têm em comum. Uma forma de pensar nisto é como se dividíssemos 7x por 7x e ficamos apenas com 1 a multiplicar pela restante expressão, o que não a altera em nada. Então, vamos ficar com 2x mais 1 sobre 2. Agora, para esta expressão, existe algum valor de x que a torne indefinida? Não. Qualquer valor de x permite-nos chegar a um valor definido com esta expressão. Mas queremos que esta expressão simplificada seja equivalente à expressão racional inicial e, para isso, tem de estar definida para os mesmos valores de x. Vamos, por isso, acrescentar uma condição que diga que x não pode ser zero, o tal valor para o qual a expressão inicial não estava definida. Assim, a expressão inicial é igual a 2x mais 1 sobre 2 e x diferente de zero. É um detalhe subtil, mas muito importante, e sem o qual esta igualdade que aqui escrevemos não seria verdadeira. Se, em vez de estarmos a falar de valores que tornam expressões definidas e indefinidas, estivéssemos a falar de funções, o domínio de uma função dada por esta expressão não poderia incluir o zero. E se simplificarmos a expressão inicial e quisermos representar a mesma função, mas agora com a expressão simplificada, o domínio tem de ser o mesmo e, portanto, também não poderia incluir o zero. Se não acrescentássemos esta condição, estas duas expressões seriam equivalentes para qualquer valor de x, exceto para x igual a zero. Esta expressão estaria definida para x igual a zero e esta não. E as duas expressões não seriam algebricamente equivalentes. É esta condição adicional que as torna algebricamente equivalentes. Esta expressão ainda poderia ser escrita de outras formas. Por exemplo, podíamos dividir o numerador pelo denominador e ficávamos com 2x a dividir por 2. Ficávamos com x mais 1 a dividir por 2, que podíamos reescrever como 0,5. Mas não bastava isto e teríamos de continuar a manter a condição adicional e x diferente de zero. Vamos ver outro exemplo. Agora temos uma expressão com uma aparência um pouco mais complicada, mas vamos ver se a conseguimos simplificar recorrendo à mesma estratégia do exemplo anterior. Conseguem identificar um fator comum a todos os termos que temos nesta expressão? O z aparece em todos eles. Aliás, no mínimo temos z² como fator comum a todos eles. E os coeficientes? Bem, 34 e 51 são múltiplos de 17. E, portanto, todos os termos têm também em comum o 17. E podemos pôr em evidência 17z² no numerador e no denominador. Vamos assim ficar com 17z² a multiplicar por quanto? Aqui temos 17z³ e colocando 17z² em evidência, sobra-nos apenas z. 17z² vai multiplicar por z e aqui temos precisamente 17z². Se é isso que estamos a pôr em evidência, ficamos apenas com 1 mais 1. Podem sempre testar o caminho no sentido inverso para ver se não se enganaram. Se multiplicarmos 17z² por z, ficamos com 17z³ mais 17z² vezes 1 que fica mais 17z². E isto vai dividir por... Vamos também colocar em evidência no denominador 17z². E isto vai multiplicar por... 34 a dividir por 17 são 2. Vamos ter 2 como coeficiente. E z³ a dividir por z² fica z. Vamos ter 2z. E depois temos menos 51 a dividir por 17 são 3. E z² a dividir por z² é apenas 1. Por isso ficamos só com menos 3. Com esta fatorização que fizemos, já se percebe mais facilmente do que olhando só para a expressão inicial, por um lado, qual a simplificação que vamos fazer. E por outro, quais os valores de z que tornam a expressão indefinida. Esta expressão será indefinida para os valores que tornam o denominador igual a zero. No denominador temos um produto. Logo, este será igual a zero quando pelo menos um dos fatores for igual a zero. Ou seja, quando 17z² for zero ou quando 2z menos 3 for zero. 17z² será zero quando z for zero. E 2z menos 3 será zero quando, vamos ver, 2z menos 3 igual a zero. Começamos por adicionar 3 a ambos os membros, o que nos vai levar à equação 2z igual a 3. E depois, dividindo ambos os membros por 2, ficamos com z igual a 3 meios. Portanto, a expressão de partida estará definida para qualquer valor, desde que z seja diferente de zero e z seja diferente de 3 meios. Avançando na simplificação da expressão, estes dois monómios anulam-se. E ficamos apenas com z mais 1 sobre 2z menos 3. Agora, que valores tornam esta expressão indefinida? Apenas o z igual a 3 meios. Quando z é igual a 3 meios, este denominador é zero e a expressão fica indefinida. Mas nós queremos que esta expressão simplificada seja equivalente à expressão inicial. Por isso, também não pode estar definida para z igual a zero. Então, temos de acrescentar uma condição que diga isso. Vamos escrever i z é diferente de zero. Só com esta condição adicional, temos uma expressão equivalente à inicial. Também poderíamos acrescentar i e z é diferente de 3 meios. A expressão continuaria a ser equivalente à inicial. Mas essa informação é redundante. O que temos no denominador da expressão simplificada já nos diz isso. Ter 2z menos 3 no denominador já nos diz que a expressão não está definida para z igual a 3 meios. Portanto, esta expressão simplificada, tal como a inicial, não está definida para z igual a 3 meios, pelo que temos no denominador, nem para z igual a zero, pela condição que aqui acrescentámos. Só a expressão simplificada não seria equivalente à expressão inicial, porque só não está definida para z igual a 3 meios. É o acrescentar desta condição adicional z diferente de zero que nos permite ter duas expressões equivalentes. As expressões podem ser reescritas, podem ser simplificadas, mas os valores para os quais se estão definidas têm de ser os mesmos. Ou as condições que esses valores têm de respeitar têm de ser as mesmas. Então, vamos lá.